Olá Libriano, vamos ver como é que está a tua sorte nesse período? O Libriano, se ele soubesse a sorte que ele tem, a clarividência que ele tem, ele mesmo, você Libriano, você tem clarividência, quer dizer, você sente, você ouve as coisas que o universo te traz, acorda, vai acordar e fala, bom, quais os números que eu vou jogar? E faça os seus números, caramba, você pode, eu sei que você pode, e você é filho dela, da Nossa Senhora Aparecida, que cuida do ouro, de coisa que brilha assim, ela é a dona do dinheiro no planeta, você sim tem boa sorte para a Ju, dia, sábado, banho, rosas amarelas, as pétalas com pauzinhos de canela, macera bem e toma o seu banhinho do pescoço para baixo, uma Nossa Senhora Aparecida, os números da sorte, embaixo da Nossa Senhora Aparecida, isso é importante, e a Kabbalah 10, sempre o teu número 10 vai te acompanhar, não é legal? Então vamos lá, vou te dar os números da sorte que vieram para mim, que são para o signo de Libra, vamos lá? 10, 8, 22, 40, 16 e 8, 8 eu já disse, 16 e 29, beijinho!